Luciano, então percebendo essa dimensão reduzida da máquina e sabendo que a gente consegue trazer a mesma produtividade que outras duas máquinas o que essa máquina traz para você em benefício em relação ao cronograma de obra? Ela entrega o que você espera? Você vai conseguir terminar isso no que você deseja? Como eu disse antes, a gente já tem um ganho na questão de espaço onde eu utilizo uma máquina no local onde eu precisaria utilizar duas e essa máquina também está atendendo a nossa demanda para a execução das perfurações em rocha que a gente está comparando, nós temos duas máquinas perfuratriz esse compressor está trabalhando com uma das minhas máquinas perfuratriz a outra perfuratriz eu estou tendo que trabalhar com duas máquinas de 1100 e de 1000 PCM então ela está atendendo a demanda que eu preciso para utilizar uma perfuratriz para atender o meu cronograma de execução de obra então no final das contas, mesmo com uma dimensão reduzida você consegue no final do dia fazer a perfuração da quantidade de estacas que você necessita por dia com esse compressor eu faço a mesma quantidade de estaca raiz que eu estou fazendo com outra máquina, utilizando dois compressores eminação Barrales dopro Video yeah e agora eu te og���arei con coisa do seu peço você pode contar哦